O rock'n'roll da minha vida, eu tenho vários, eu achei super difícil escolher, eu não tinha um só, assim, que bá! Mas eu acho que o primeiro que me veio à cabeça foi Helter Skelter, que eu lembro quando eu escutei pela primeira vez, eu tava no planeta Atlântida, tinha uns 15 anos, um som que representa muito bem o rock'n'roll e a fase mais rock'n'roll dos Beatles, que são uma banda que eu admiro e gosto muito. I'm coming down fast, but I'm miles above you, tell me, tell me, tell me, come on, tell me the answer Well, you may be a lover, but you ain't know the answer, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter Então, a primeira música que eu ouvi na vida, que me fez ter essa vontade de ir atrás, de comprar o CD e tal, por incrível que pareça, bem distante da vertente de rock que eu trabalho hoje, chama-se These Days, um som do Bon Jovi. E cheguei pro meu pai e perguntei, pai, de quem é esse som, né? Ele também não sabia. E como o pai sempre acompanha o filho, né? Embora o pai seja lá dos anos 60, 70, Beatles, Beatles e Beatles e Beatles, ele foi junto, né? Ele curtiu ver eu tendo interesse por música, né? Seria esse som, seria These Days, dentro da verdade da minha vida aí. Um, dois, três! These Days, the stars are now the rich Well, These Days, there ain't a lot around the streets Oh, no, no, these days are fast And nothing less There ain't a sky race this age There ain't nobody left for us these days Ao invés de falar de uma música, eu vou falar de uma banda, então. Acho que o Deep Purple, sou Deep Purple maníaco e sou muito fã do Deep Purple E quando falaram de uma música, eu preferi falar então de uma banda que chamou e chama a minha atenção quase todos os dias da minha vida. Deep Purple Can you remember? Can you remember? Can you remember? Can you remember? Remember my name? As I flow through your life A thousand waters I have flowed Oh, it's snowing Oh, it's snowing Uh, she was perplexed All my life Oh, it's snowing Oh, it's snowing Oh, it's snowing Oh, it's snowing your love All my life Oh, it's snowing Eu já havia dançado um rock'n'roll Numa festinha de menina Mas não sabia que era rock'n'roll Ou seja, as pedras que rolavam E chamavam de iê, iê, iê Até que eu entrei no carro Pra pegar carona com o pai da menina Que ia me levar em casa E eu entrei dentro do carro E ele botou a música chamada rock'n'roll De uma banda chamada Led Zeppelin E aí foi aquilo Há muito tempo eu dancei o rock'n'roll It's been a long time Since I rock'n'roll it It's been a long time Since I rock'n'roll it It's been a long time Since I did this world Not to be bad, not to be bad, not to be bad Baby, promise, promise Oh, yeah A long time, a long time Lonely, 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 lonely time Ooh, yeah Oh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Hmm Ooh, yeah Ooh, yeah Oh, yeah Get no time, get no time Janice It's been lonely, 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 lonely Lonely, lonely, lonely Tchau